Eu quero cantar com você essa nossa canção Enquanto cantamos, segura a mão do seu irmão e da glória a Deus Levante suas mãos para o alto e peça pra Deus, derrama por Deus Que coisas maravilhosas vão acontecer Eu quero cantar com você essa nossa canção Enquanto cantamos, segura a mão do seu irmão e da glória a Deus Levante suas mãos para o alto e peça pra Deus, derrama por Deus Que coisas maravilhosas vão acontecer Eu quero cantar com você O Deus do qual estou falando é o Deus impossível Tudo pode fazer Quem também será abençoado nessa rede? Eu quero cantar com você 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 Eu quero cantar com você, essa é a nossa canção Quando cantamos segura a mão do seu irmão Me dá glória a Deus E gosta de ser maravilhosa, vai acontecer Eu quero cantar com você, essa é a nossa canção Enquanto bebemos segura a mão do seu irmão Me dá glória a Deus Levante as mãos para o outro e peça pra Deus E não há poder, coisas maravilhosas Eu quero cantar com você, essa é a nossa canção Eu quero cantar com você, essa é a nossa canção Eu quero cantar com você, essa é a nossa canção Eu quero cantar com você, essa é a nossa canção Obrigado.